Na vila lá, na vila lá, natalina Vou mostrar aqui agora Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantar dessa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Oh, o amor Meninos e meninas De todas as nações No membro esse dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, assiste lá Cores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador O Salvador O Salvador Obrigado.